Esse momento especial do nosso show aqui Que a gente costuma convidar uma mocinha pra cantar junto com a gente E ela tá presente Eu já vi ela sentada ali atrás Tá vendo ela? Eu vou convidá-la aqui agora Talvez vocês conhecem ela, talvez veio pra um grupo, né? Vou convidá-la aqui agora, por favor, pode chegar aqui Janice, Janice Joplin Oi, pessoal, como todos vocês estão aqui? Se você sabe essa música, talvez vocês podem cantar. É chamado Mercedes-Benz Oh, Lord, não você vai me a Mercedes-Benz My friends, I'll drive versions I will make amens I worked hard on my lifetime No help from my friends So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz Oh, Lord, won't you buy me a color to you Come on, yes Come on, Lord, won't you buy me a color to you Come on, yes Come on, Lord, won't you buy me a color to you I'm counting on you, Lord I'm counting on you, Lord So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz